O Gabriel Goff costuma dizer que nós somos a média das cinco pessoas com as quais a gente mais convive. Então eu quero te chamar para fazer um simples exercício. Coloca no papel o nome das cinco pessoas com as quais você passa mais tempo, com as quais você mais convive. E do lado do nome de cada uma delas, você coloca as duas principais características dessa pessoa. Ah, é uma pessoa alegre, é uma pessoa triste, é uma pessoa para cima, é uma pessoa extrovertida. Você vai ver que no final, depois que você tiver elencado as duas características de todas essas pessoas, você vai ver que você vai ter acabado de escrever as suas principais características. Porque a gente realmente acaba sendo a média daquelas pessoas com as quais a gente passa mais tempo da nossa vida. E aí eu quero te chamar para um segundo exercício. Você quer, por um ano que está próximo a se iniciar, você quer continuar sendo essa pessoa que você é, ou você quer mudar, almejar um patamar superior. Você quer ser um profissional melhor do que você foi no ano passado. E veja se essas pessoas, principalmente os profissionais com quem você passa mais tempo, são pessoas que realmente querem melhorar, são pessoas que se esforçam para melhorar, são pessoas que estão sempre se atualizando, são sempre estudando, são pessoas que estão sempre aumentando o círculo profissional, o círculo de amizade. Ou se são pessoas que só reclamam da justiça, que só reclamam da lentidão do processo. Olha, apesar da lentidão da justiça, da lentidão dos processos, tem muita gente se dando bem na profissão. Então, o sinal é que o erro não está só aí. Pode ser que o erro está aqui, dentro da cabeça daquelas pessoas que só vê negatividade em tudo. Então, faz esse exercício. Eu tenho certeza que com esse simples exercício, você pode sair daquela simples ideia de querer ter um ano melhor, para efetivamente vir a ter um ano melhor. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.